E agora? O que vai acontecer? Agora vai ser tudo como eu combinei. Ô, dona Fedora, a senhora não acha muita loucura invadir uma delegacia? A gente pode ficar preso aí dentro, que nem o Leozinho. Ah, minha filha, se for ficar engaiolada igual rolinha, eu não vou entrar não, hein? Deixa de ser frouxo! Eu sou Fedora Abdala. Imagina se eu vou parar na cadeia. Cadeia nesse país é só pra pé de chinelo. Será que vocês não sabem disso ainda? Dá minha bolsa. Cuidado com o babado. Tá. Boa tarde. Boa tarde. O senhor é que é o delegado, é? Não tá vendo a placa aí em cima, não? Então? Eu sou o Fedora Abdala. Estou com um probleminha e acho que o senhor pode me ajudar. É, pois, na sua santidade, a senhora não quer sentar? Não, eu estou bem de pé, obrigada. A senhora, na sua santidade, tava dizendo? É, o senhor tem aí, sob a sua custódia, um prisioneiro com o nome de Leonardo Raposo. Leonardo Raposo. É. Tá incomunicável. É, eu sabia que o senhor ia me dizer isso, mas é que, bem, eu acho que eu posso me explicar melhor. O senhor é que tem certeza? Absoluta. Um momentinho. Bom, o senhor é que a senhora tá dizendo santidade. Claro. Carioca! Pode falar, doutor. Carioca, por favor, traga o senhor Leonardo Raposo. Pois não. O senhor é um anjo, sabia? Bondade da santidade. Mesmo hipnotizada, você não tinha o direito de fazer isso conosco, Aparejo? Mas, Lucrecinha, põe-se no meu lugar. De repente eu me vejo traído pelo meu irmão, pelo Aprijo, pela Fabíola e principalmente por você. Mas como é que você pode pensar uma coisa dessas de mim, Aparejo? Eu nunca te traí, nunca! E você sabe muito bem que se eu me casei com esse estrupício que tá aí deitado, com esse infeliz, foi por imposição sua, para que você pudesse casar com a Teodora como papai queria. Fala mais baixo, Aprijo. Pode ouvir, ouvir, ouvir nada, coitado. Quem sabe o que a gente tá falando? Ó, ficou em estado de choque, virou um frangalho, tá vendo? Tá certo, mas calha a boca. Sabe o que eu poderia ter falado? Eu poderia sim, eu poderia ter falado. Respeito, respeito, olha quem fala em respeito. Respeito você deveria ter por mim, depois de tudo que eu fiz por você. E se eu tivesse gritado que eu estava grávida, hein? Para todo mundo, na ocasião do seu casamento, teria atrapalhado você se casar com a Teodora. Para isso sim. Fala mais baixo, pelo amor de Deus. Sabe o que eu poderia ter feito, hein? Quando a Camilinha nasceu, eu poderia ter dito para todo mundo que a Camilinha era sua filha. E não deste infeliz que tá aí. Isso que eu deveria ter feito. A gente amadurece, de repente percebe que essas histórias todas não tem a menor importância. O que aconteceu? Camilinha tá feliz, eu trato a Camilinha como um pai, dói a ela tudo que ela precisa. Não me importa que ela saia, vou deixar de saber que eu sou o pai dela. O aprígio adora a Camilinha, Camilinha adora o aprígio. Então, Cressa, pra que ficar remexendo nisso tudo? É verdade. Ô Lucrécia, você nunca diria ter feito isso comigo, Cressa. Abrígio. Eu sou sem fome. Ai, abrício.